mostrar pra vocês como que vocês faz chocolate, chocolate caseiro, você pega o cacau você pega aqui o cacau, aqui ó, embaixo do meu pé que estravando aqui o canal, aqui ó, você pega o cacau é, tira a amêndoa dele, pega o facão, isso aqui é duro, pega o facão, né, aqui o facão aqui, deixa eu pegar aqui aí você pega o facão, e corta, tira ele aqui ó, e corta aqui, tira a amêndoa dele, e coloca num coxo você faz com a mão ou com o pé, ou certa com o pé, e deixar ferventar, quer dizer, ele vai esquentar quando tudo que vai se decompondo, se esquenta, aí ele vai, o que vai acontecer? opa, deixa eu colocar aqui, cai aqui de dentro aqui ó, é um pequeno acidente aqui, mas aqui ó, olha o que vai acontecer, você vai vai colocar num coxo, numa coisa meio aberta, e deixar fermentar, que ele vai esquentar, começa a coubar assim ó, aí você pisa em cima, ou esfrega ele, pra tirar aquela gosma, aquela gosma, aquela coisa, depois eu coloco secar, quando estiver bem sequinho, o que vai acontecer? se estiver bem sequinho, é secado no sol, né, diretamente, não pode tomar uma chuva não, depois estiver bem sequinho, você vai torrar ele, torrar ele, e tirar toda aquela barbinha, aquela casquinha mole, né, aquela, aquela barba, que é a polpa dele, depois que tirar toda a polpa, é melhor assim, depois você pega e tirar toda a polpa, você, você coloca um terreiro, pra, 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 pra secar, depois que é bem sequinho, bem sequinho, aí você vai, coloca numa panela e seca, e vai, e vai, e vai torrando ele, não deixa, não deixa, é, 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 queimar não, vai mexendo até ficar torradinho, ó, quer que eu pego ele, ó, o gatinho, quer que eu pego ele, ó, o gatinho, quer que eu pego ele, depois que eu pego ele, bem, bem torradinho, bem torradinho, aí você soca ele, soca no pilão, no mui, é, 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 café, quebra ele, que não é grande o caroço, né, amêndoa, aí você pega, e faz o cacau, aí, porque antes que você torrar ele, você tem que tirar aquela casquinha de fora, todinha, senão é o que faz amargar o cacau, o cacau caseiro, amarga, os outros comprados aí, chocolatinho, amarga, e eles colocam uma química nela, que tira aquela, aquela amargura, amarga pra caramba, é, 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 é o cacau caseiro, é o chocolate caseiro, como é que você faz o chocolate caseiro, pra não amargar, você tem que tirar aquela capinha, depois que torrada, tirar aquela capinha, além de toda aquela, aquela polpa dele ser tirada, você pode aproveitar aquela polpa, quando acabar tirada, pode tirar aquela polpa, ou vendia polpa de cacau, aqui, vendia pra APA, vendia na rua, né, polpa de cacau, ai, e, quando você quebra, assim, quando você quebra, assim, você pode tirar a polpa, pra vender, né, quando é polpa, assim, não, não compensa, entendeu, então, ai cê pega e, 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 quando, depois de tirar aquela capinha, depois de sequinha, aí você, cê, cê pega e, ai, 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 e, 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 απόle ele, e pronto, coloca açúcar no teu algoste, eu não como nada derivado de açúcar, né, coloca açúcar pro teu gosto e pronto, tá pronto o cacau, é assim, é, banha pura, se você colocar no fogo, depois vira banha pura, tá? Então é carólico pra car... Ah, é carólico, é carólico, é carólico, é.